certifique-se de colocar todos os parafusos tá como esse aparelho aqui era meu a princípio carinha Tchau. Tchau. Colocando os parafusinhos que vão na volta, tá pessoal? Vai mais ou menos uns 10 parafusos na volta e tem uns mais compridos que são, são um total de 6, se eu não me engano, são 4 mais compridos que vão nas extremidades. Tchau. Sai o parafusinho aqui, só um minuto. Bom pessoal, consegui uns parafusinhos aqui, ainda bem que eu tenho estoque de parafuso. O bom é o cara ter um estoque de parafuso para nunca ficar na mão. Colocando aqui os parafusinhos que faltam. E aí E aí E aí E aí botando os parafusos que fartam tá aí todos os parafusos temos que limpar aqui o área que você vai montar tirar os vestígios de resto de pó colei isso aqui vai fazer acho que faz mais de um ano que eu colei você vê como o cara vai com o tempo você vai polindo alguma coisa que você vai aprendendo ao longo prazo e não existe cara cara de ser que não que não vê evolução nele mesmo no trabalho que você fez há um ano atrás agora você vai dar uma olhada e vai fazer isso que melhor sempre vai haver uma evolução que bom é que é para melhor né aí pessoal ó a treta segure essa essa esse flatzinho assim ó entendeu aí você consegue colocar uma testadinha antes de fazer a colagem para depois não ter surpresa ó você vem cá cachovetinho segura e com a unha você puxa pra dentro não tem muito mistério é só ver como é que ficou aqui e efetuar a colagem do aparelho e aí e aí Amém. 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 Deu. Era um mau contatozinho. Vamos ver como é que ficou. Conectado na internet. Vamos ver o YouTube. Subiu. Pelo menos o Wi-Fi está funcionando. Música Música Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. É isso aí pessoal, beleza? Vamos testar aqui, ver como é que ficou, fazer um testezinho aí, valeu. Tchau, tchau. E o alto-falante não tá funcionando do jeito maneiro. Vamos ver se o carregador aqui tá ok. Carregador ok. Tchau. 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 Não. É, o alto-falante não tá tocando, pessoal. Vou ter que abrir pra ver o que que tá rolando. Vou ligar pra cliente pra perguntar se tinha esse problema. Mas, é isso aí. Vou dar um tempinho pra corrigir o problema do alto-falante já. Bom, pessoal, vocês sabem aquela fita que eu coloquei no começo, por trás da bateria lá? Pois é, ela deu meio milímetro de diferença. E aí o contato do alto-falante não tava pegando. Ai, cara, vivendo e aprendendo. Você vê como esse aparelho aqui, se você errar, ele te julga. Você não pode nem botar uma fita ali, ou qualquer meio milímetro, um décimo de milímetro a mais, o aparelho simplesmente deixa de corresponder. Ele é um sanduíche, entende? Então, você tem que respeitar algumas coisinhas. Tipo, não coloque nada muito grosso ali, porque senão o contato da placa pode não fechar direito. Bom, pessoal, resumindo. Tive que abrir e tirar a fita dupla face. Calculei que fosse ela e realmente era ela, tá? Então, pra mostrar pra vocês que eu cometo erros, estou refazendo... Fazendo... Fazendo...